Oi, maravilhosas! E aí, minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Eliane do canal Aqui Dicas com Eliane Silva. E, minha gente, o vídeo de hoje vai ser um tour pela loja da Marisa e pela loja da Reachuelo. Já estamos aí, minha gente, com as novidades outono-inverno. E eu vou falar com vocês, tá? Muita roupa linda. Tô enlouquecida, minha gente. Tanto na Reachuelo quanto na Marisa. Mas antes de começar a mostrar aqui pra vocês, tá? Aproveita pra se inscrever no nosso canal se você não for inscrita. Já deixa muito like aqui nesse vídeo. Eu tô esperando vocês lá no meu Instagram, tá, minha gente? Vou deixar aqui no box de informações. Acabou o vídeo aqui. Espero todos vocês por lá. Agora vamos lá, né, gente? Que eu sei que vocês vão enlouquecer, gente. É cada blazer maravilhoso na loja da Reachuelo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Meninos, começando aqui pela loja Marisa, gente. Mostrar pra vocês o look desses dois manequins aqui. Amei a estampa desse vestido. Vou aproximar aqui pra vocês verem melhor. Tem muita peça aqui em outono e inverno, tá, gente? Jaqueta, enfim, tricô, muita coisa. Mas vamos pro look aqui. Gente, que vestido poderoso é esse? Comprimento longo. Amei esse decote, vem bem mais profundo. Ele tem um detalhe na lateral dele, né? Que fica a amostra. Olha só, mostrar pra vocês mais de perto. A estampa. Fundo mais escuro. Isso aqui com a bota, gente, fica perfeito. Amo. O material dele é uma viscose. O valor R$179,90. E ele tem essa manga curta, tá vendo? Muito bonito. Olha só o decote dele, como fica mais... Um decote profundo. Colocar uma jaqueta, uma bota, gente, fica lindo. Atrás, ele é assim, tá vendo? As costas são nuas. Muito bonito, tá? Amei. Vamos ter, gente, esse outro aqui, que já é um vestido azul. Também no mesmo material, né? De viscose. Decote quadrado e a manga bufante. O comprimento dele é um comprimento longo. Achei lindíssimo esse tom de azul. Bem verãozão, né, gente? Essa peça aqui. O valor... Deixa eu mostrar os detalhes primeiro aqui pra vocês. O tecido, tá vendo? Muito bonito. O valor R$149,99. Tem um certo volume essa manga, né? Devido ao elástico. Ele vai ter elástico na cintura também. O que deixa a cintura mais feminina, marcada. Eu gosto. Ó, a blusinha que tá no outro manequim é esse daqui. É um cropped, na verdade, né? Bonito também. É a mesma estampa do vestido. Deixa eu pegar de trás pra ver... Ah, pronto. Agora vocês vão conseguir entender, tá vendo? A frente dela e atrás, nas costas, ela fica cruzada. Muito bonito. A manguinha tem um certo volume também, né? E o material desse daqui também é um viscose. O valor desse é R$89,99. Meninas, achei lindíssima essa blusa. Olha só. O tecido dela tem tipo uma textura que ficou amassado. Manga longa. Tem elástico aqui no punho. Muito bonita essa blusa, né? O comprimento dela é um comprimento mais curto. Decote em V. O valor R$79,90. E tem esse detalhe com a argola aqui. E uma amarração. Olha só que bacana. Colocar com uma peça de cintura alta fica bem bacana. E mostrar pra vocês aqui essa outra peça que já é um tricô. Só que esse tricô aqui é todo vazado. Tá vendo, gente? O ponto dele é um ponto bem aberto. Vai mostrar, né? Fica uma transparência aí. O valor R$99,99. Manga longa. Lindíssimo. Colocar uma blusinha branca por baixo, né, gente? Fica bem bacana. Ó, atrás ela é assim. Gostei desse ponto. Acho estiloso, né? Quando tem esse ponto assim mais vazado, mais aberto. Mostrar pra vocês aqui essa calça. Olha só esse tom terroso. Puxado aí pro laranja. Como tá lindo. Olha só isso aqui, minha gente. É uma calça que vai ficar mais larguinha, sabe? Mais despojada a pegada dela. É cintura alta. O valor dessa daqui é R$129,99. A modelagem dela é essa modelagem Wide Leg. Que tá super em alta. Vai continuar com tudo aí no outono e inverno. Vamos dar mais uma volta aqui, gente. Tá vendo aí, né? As cores puxadas pra esse tom aranjado e tal. Pois é. Essa peça aqui já é uma blusa. Peguei aqui pra vocês. Olha só que blusa bonita. Ai, gente. Deixa eu pular aqui pra mostrar os detalhes melhor pra vocês. Olha só isso aqui. O material dela é uma malha canelada e gola alta. Gente, um ótimo investimento pra vocês fazerem, tá? Nesse outono e inverno. É comprar peça de gola alta. Porque além de esquentar, né? Vai deixar o look mais elegante, mais arrumado e estiloso. O valor R$79,99. Meninas, não tem erro. Blusinha de gola alta, não tem erro. Pode investir que vocês vão usar demais. Daí, minha gente, a gente tem esses casacos aqui mais pesados, né? Mais quentinhos. Esse aqui já é desse comprimento mais alongado. Acho chiquérrimo essa modelagem. O material dele é muito gostoso, gente. Olha só isso aqui. Imitando o lã de carneiro, né? O valor R$279,99. E aqui na parte de dentro, ele é todo forrado. Uma peça de muita qualidade. Olha só. Tem esses botões, né? Aqui na frente. Gente, ele chega a ser pesadão. Nossa, muito, muito quentinho. Bem bonito, né? Na minha região, dificilmente a gente usa essas peças, né? Mas quem sabe esse ano não vai fazer esse frio. Olha só, gente. Esse tipo de blusinha aqui é mara pra gente ter também. R$49,90 o valor dela. Golinha alta, né? Toda nessa malha canelada. É uma basiquinha que dá pra fazer diversos looks, tá? Essa daqui é na mesma... Aí, no mesmo modelo, só vai mudar a cor. Esse tom de rosa tá lindíssimo. O valor é o mesmo. R$49,99. E agora sim, minha gente. Riachuelo pra vocês. Nossa, vamos pirar aqui juntas. Olhem só esses blazers. Gente, um mais lindo que o outro. Dois tons de azul, né? Um azul mais escuro e outro azul mais claro. Amei os dois, tá? Esse daqui, gente. Esse azul mais claro, né? Ele vai ser todo forrado. Amo uma peça forrada. Porque a qualidade, né, minha gente, é outra. Vai ter o botão. O botão poderia ser dourado no metal prato. Acho que ficaria mais... Enriqueceria mais o Luca. O que vocês acham? Ó, aqui na manga, gente, ele não tem botão. Tá vendo? É o valor R$279,90. Ele tem ombreiras. Ó, mostrar pra vocês as costas. É assim. Eu achei muito, muito lindo esse tom de azul. Esse outro azul aqui, ó. Azul mais escuro, mais fechando. Olha só como tá bonito também. Ai, gente, maravilhoso. Comprimento mais alongado, né? Tem ombreiras, tá, minha gente? E esse daqui, gente, já vai ter os botões. Mas poderia ser prateado. Que dá uma enriquecida mais na peça, né, gente? Do que se esse botão é mais convencional. Mas, enfim, atrás ele é, assim, muito bonito. Qualquer um dos dois. Ou qualquer um dos três, né? Porque vai ter o branco aqui também. Olha só como o branco tá bonito. Ai, gente, se você não tem nenhum, adquira o branco. Porque, com certeza, você vai usar demais. Tá? Porque a cor branca é uma cor muito versátil, né? É uma cor que combina com todas as outras cores. E ter uma terceira peça branca, dá pra você fazer vários lucros bem diversificados com a mesma peça. Aqui vai ter várias blusinhas, assim, ó. Mais arrumadinhas. Essa daqui tá muito, muito bonita. Olha só. Um charme, né? É uma blusa que fica mais folgadinho no corpo. Esse tom de marrom tá perfeito. O material dela, gente, ó. Tá vendo? É uma viscose. E tem botõezinhos bem pequenininhos aqui na frente. O valor R$119,90. Olha só. Tem os botões aqui na frente. Muito bonita. Uma peça, assim, mais clássica. Mais arrumada. Bom pra usar em locais, assim, tipo trabalho, sabe? Dá pra fazer um look bem criativo com essa peça aqui. Daí vai ter várias blusinhas, assim. Nesse modelinho, né? Que só vai mudar a cor. Daí, como a gente vê? O valor R$79,90, que na frente ela tem uma regulagem, né? E atrás ela é assim. Vai ter de outras cores, tá vendo? Olha só na cor verde. Eu achei essa cor aqui mais bonita. Esse tom de verde mais bonito do que a anterior. Mostrar aqui pra vocês. Colocar aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui que é a blusinha, assim, mara pra gente ter, né, gente? Porque combina com tudo. Esse tom de azul tá perfeito. Ah, gente. Ó, vou falar pra vocês, tá? Eu amo a cor azul. Nossa, eu tenho uma paixão por azul que vocês nem imaginam. Essa daqui tem o decote em V, né? Ela fica mais larguinha no corpo, né? Achei muito bonita. O valor R$99,99. E vai ter ela de outras cores, tá vendo? Marrom, marrom escuro, marrom claro, bege, preto. Várias e várias cores. E aqui também vai ter essas blusinhas de malha canelada. Olha só, gente. Pra gente usar, né, por baixo das roupas, né, no inverno. Pois é. O valor R$99,90. Olha só. Malha canelada. É uma malha mais grossinha. E ela vai ter a gola alta. Muito bonita. Vai ter de outras cores, tá? A branca, olha só. Preta, branca. E também vai ter a marrom. Muito bonita a marrom também. Esse tom de marrom é lindíssimo, tá, minha gente? Estou mais terroso, né? Pois é. E vai ter esse outro modelo aqui. Esse modelo aqui já não tem a gola alta, né? A gola redonda. O valor R$69,99. E vamos ter ela também na cor verde. Esse tom de verde tá muito bonito. E também, deixa eu ver se tem mais cores dela. Não. É só a branca e a verde. E vamos pra esse outro lado aqui, né? Pra gente ver. Ai, gente. Uma coisa que eu amo é a camisa. Vocês que me acompanham sabem. Essa camisa aqui, gente. Super dá pra usar no dia a dia. Mas super dá pra usar também como saída de praia. Quando for na piscina, né? É uma peça muito versátil. Olha só isso aqui que bonito. Nesse animal print. Isso aqui é um animal print mais claro, né? O valor R$139,90. Vai ter essa daqui no preto e no branco. Que é mais clássico. Também mais fácil de fazer a combinação, né? E vai ter a preta, né, minha gente? Mas olha só como a preta tá chique, gente. Amei, tá? Elas ficam um pouco transparentes, tá, minha gente? São maravilhosas. Mostra pra vocês aqui. Que vocês vão amar do jeito que eu amei. Será que vocês vão? Eu tenho certeza que sim. Gente, isso aqui é um macaquinho. Olha só. Nessa pegada, assim, short e saia. Tá vendo aqui, né? Fica transpassado na frente com essa amarração. Mas por baixo é um short. Que macaquinho perfeito. Bonito demais, tá? Amei a cor. Esse tom de rosa tá lindo. A manga dele é uma manga longa. Tá muito bonito, gente. Olha só esse aqui. Eu vi em algum site um macaquinho desse, tá, gente? Mas não foi na R$10,00, não. Eu acho que foi na Shein. Eu acho que sim, tá? O valor R$199,90. E atrás, minha gente, ele é assim. Tem um elástico na cintura. Ai, gente. Eu achei um charme essa peça. Eu amei esses vestidos aí da loja Marisa. Esse estampado que é super cara do outono, né, minha gente? Usar com a bota fica lindíssimo. Também amei o vestido azul. Amei o tom de azul maravilhoso. E, gente, falando em azul, vocês estão lembradas do blazer que eu mostrei pra vocês aí na loja da Riachuelo? Gente, que peças maravilhosas. A qualidade é muito boa. São todos forrados. Incrível, né? O precinho é esse mesmo, gente. Teve vídeos aqui que algumas de vocês falaram que tá caro. Mas coleção 9 é assim mesmo. Mas eu também amei essas peças em tricô. Gostei também dessas blusinhas em malha, sabe? Pra gente usar por baixo de tudo. Pra depois fazer camadas. Pois é. No frio é ótimo usar. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas peças aí vocês mais gostaram? E agora, minha gente, chegou a hora dos beijos, né? Pra algumas maravilhosas aqui. Quero mandar um super beijo pra Soraya. Beijão, minha linda. Um super beijo aqui também pra José Nildes. Beijão, linda. Um super beijo aqui pra Sara e pra Neivane também. Beijão pra vocês. E um beijão também aqui pra Eneida. Beijão, minha linda. E um super beijo também pra Paula Bueno. E um super beijo pra todas vocês que estão aqui comigo, né, minha gente? No nosso canal, me assistindo. Deixe aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no nosso canal. Porque daí eu gravo pra vocês. Se inscreva pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E agora sim, tá? Tô esperando todas vocês lá no meu Instagram. Beijão no coração de vocês e fiquem com Deus.